Valutrades, Forex, CFDs and Commodities. que fez com que o mercado movimentou e uma delas é a demissão do Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, pelo presidente Donald Trump. O presidente afirmou que havia algumas discordâncias a respeito de como lidar com a política externa com o Afeganistão, com o Irã e com a Coreia do Norte. Ele era conhecido como da guerra, o John Bolton, e era o terceiro a ocupar o cargo. A gente vai falar sobre o Irã um pouquinho mais para frente, para acontecer algumas coisas a respeito do petróleo. Também tivemos na semana passada a decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu, que permaneceu no mesmo patamar. Porém, era-se esperado estímulos do banco, isso que deve começar em novembro. Foi anunciada uma série de estímulos e um deles é a compra de 20 bilhões em ativos financeiros, que deve começar a partir do mês de novembro. Segundo o Drag, isso aí deve durar o tempo que for necessário. Também tivemos aí a retomada da Libra valorizando na semana passada. Começou a semana aí com dados positivos para o Reino Unido, mas na minha opinião o que realmente motivou aí na sexta-feira essa mega valorização da Libra foi que o Boris Johnson vai viajar na segunda para Luxemburgo, onde ele vai se reunir com o presidente da Comissão Europeia para falar sobre o Brexit. Segundo o porta-voz aí da Comissão, explicou que os dois é só um encontro de almoço, mas eu acredito que é muito mais além disso. Lembrando que o Boris Johnson tem até o dia 31 de outubro para tentar alcançar um acordo ou um novo adiamento com a União Europeia. Ele é obrigado isso pelo parlamento. Então, se reunindo nessa segunda-feira, o que já animou um pouco aí os investidores. Quem sabe eles possam já discutir a respeito de um provável acordo ou de um novo adiamento. Agora vamos falar o que eu falei no início sobre o John Bolton. Eu ia começar a falar também sobre o Irã. Eu disse que ia falar um pouquinho mais à frente. No sábado, já com o mercado fechado, no sábado, o complexo de processamento de petróleo do reino da Arábia Saudita sofreu um ataque de drones. O que deve, segundo análises primárias, análises de início, de que deve reduzir a produção de petróleo por dia de 5 milhões de bairros. O que deve elevar, obviamente, o preço do petróleo. Porque isso representa 5% da produção mundial. Então, deve elevar o preço do petróleo. O Mike Pompeo acusou que foi o Irã o responsável por realizar esse ataque. O presidente Donald Trump não quis comentar, não comentou o assunto, não tuitou nada. Até o momento, ele não falou nadinha sobre o assunto. Porém, o Mike Pompeo acusou que foi o Irã. E isso deve afetar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã para reduzir as sanções sobre o petróleo para o Irã. Então, o que deve causar um pouco mais de tensões. Já vem tendo um pouco de tensão a respeito do Irã atacar navios petroleiros. Então, se você opera o petróleo, fica atento que pode sim ter uma alta. Se realmente se confirmar que deve ter essa queda na produção, realmente pode ter uma alta no petróleo. Então, tem que ver como é que o mercado vai reagir. A partir de agora, já abriu um baita gap. Como é que o mercado vai reagir no decorrer da semana. Além de toda essa crise envolvendo o Reino da Arábia Saudita, também na quarta-feira tem a decisão da taxa de juros do Fed. Que deve ter um corte de 25 pontos base. Porém, tudo pode acontecer. Sempre vem se falando desse corte. Aconteceu uma vez e depois se falou novamente. Então, vamos ver se realmente vai acontecer agora novamente esse corte na taxa de juros do Fed. E logo após a decisão da taxa de juros do Fed, essa semana é conhecida como a decisão dos bancos centrais. Na quinta-feira, vamos ter a decisão do Banco do Japão, que vai depender a decisão deles de como vai ser a decisão do Fed. A princípio, é para promessor inalteradas. Mas tudo depende de como vai sair o resultado da decisão do Fed. E também vamos ter a decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra. E fechamos a semana, na sexta-feira, com vendas do varejo mensal do CAD. E para essa semana, a gente vai acompanhar o SDCAD. Com toda essa questão envolvendo o Reino da Arábia Saudita e o petróleo, grande parte de vocês devem saber que tem uma correlação entre o petróleo e o SDCAD. Se você não sabe, digita ali no Google que você vai encontrar. Seria muito extenso eu falar aqui no Conexão Valutreds. Eu posso fazer um vídeo mais tarde. Mas tem uma correlação. É basicamente assim. Se o petróleo sobe, o SDCAD desce. Se o SDCAD sobe, o petróleo desce. Mas, né, você conhece o mercado. Não quer dizer que sempre isso vai acontecer. Mas, com toda essa crise, como eu disse anteriormente, o preço do petróleo pode subir, segundo alguns analistas. E, obviamente, então, o SDCAD deve cair. Então, a gente vai acompanhar para ver se realmente isso pode acontecer no decorrer da semana. A gente teve um gap de alta lá no petróleo e teve um gap de baixa aqui no SDCAD. Então, vamos acompanhar que deve ser um ativo que vai movimentar muito durante o decorrer da semana. E como eu gosto de mostrar ativos que podem dar volatilidade no decorrer da semana, o SDCAD é um desses ativos que pode movimentar muito no decorrer da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima Conexão Valutreds.